Será que vale a pena comprar o HT mais caro do mundo? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson P.O.2, Papai M.K.T.R. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa joia aqui, ó. Kenwood THD75, acabou de ser lançado aí pra venda, nós estamos em fevereiro de 2024. E essa joia aqui acabou de ser lançada depois de ter ficado muito tempo sem nenhuma novidade, né? A Kenwood apresenta pra gente aqui o THD75, que está no lugar do THD74. Sim, esses rádios são os HTs mais caros do mundo. Esse rádio quando saiu, se eu não me engano, foi comercializado a 600 dólares americanos. E o THD75 está sendo comercializado hoje a 750 dólares americanos, com a adição de impostos dependendo do estado que esse rádio é comprado lá, ok? Ficou um bom tempo o Akenwood sem lançar nada, todo mundo esperando aí sair uma grande novidade. E eis que eles apresentam pra gente aqui o THD75, que é o rádio mais caro do mundo. Mas vale a pena comprar esse rádio? Eu vou expor aqui meus pontos de vista e você vai tomar sua decisão. Pra mim vale muito a pena porque, primeiro, eu sou fã de APRS. Eu adoro APRS, pratico a modalidade há praticamente 20 anos, sem querer vê-la a minha idade. Mas eu já estou mais de 20 anos nessa brincadeira. E também acompanho o Daystar desde o começo e eu gosto muito de Daystar. Então, por isso, eu acho que a Kenwood fez esse rádio especialmente pra quem, como eu, curte Daystar e curte APRS. É um rádio que praticamente é um banda corrida de mão. Com esse rádio você pode escutar tudo quanto é frequência, desde HF até GHz, em AM, FM e SSB. É praticamente um banda corrida que você pode levar em qualquer lugar aí. E vai escutar o broadcast, vai escutar as bandas de rádio amadores. Enfim. É um rádio bem bacana pra se ter aí num kit de viagem, tá? É um rádio pra usar no dia a dia. Honestamente falando, eu não tenho coragem de andar com rádio de 750 dólares pra cima e pra baixo. Batendo lá, tá correndo risco de cair. E, enfim, é muita grana pra gente deixar em jogo, tá? Lembrando que, se você quer ter um rádio desse aqui no Brasil, tá? Com importação por minha conta, garantia total de procedência, deixa uma mensagem aí que eu cuido disso tudo pra você. Então, por que que eu acho que não é um rádio pra bater lata dia a dia? Quem pode, pode, né? Mas eu acho que um rádio desse, se cair no chão, quebrar por argumentualidade, é muita grana. Então, atualmente, eu como amante do APRS, tenho usado esse cara aqui pra bater lata no dia a dia, quando eu vou andar de moto, quando eu vou pra algum lugar, quando eu saio em dois carros. Eu ainda prefiro usar o IAESO, que é metade do preço, ou seja, bem menos da metade, talvez, né? Aqui é um FT3. Mas, um FT5 hoje gira em torno de 400 dólares, que é o sucessor desse. Dependendo aí, a IAESO tá sempre fazendo promoções boas. Então, é um rádio que você vai pagar abaixo de 400 dólares, que também vai atender na questão de APRS, e tem Wideband Receive, com a diferença de que aqui a gente tem SSB, e aqui não, aqui só M e FM. Então, é uma questão de se analisar, tá? Se vale a pena ou não pra você investir o valor nesse equipamento aqui. Eu, pra mim, falo que sim, porque, como eu já disse, eu sou amante do The Star e amante do APRS, tá? Lembrando que, como ambos têm APRS, pode falar, Jeff, mas então por que gastar o dobro do preço? O operacional de APRS nesses rádios da Qnude é muito superior ao IAESO, tá? Começando pela parte de digitação, que aqui a gente tem um teclado físico, muito mais fácil de digitar, do que aqui no IAESO, que a tela de toque é bem apontada com os caracteres, e acaba dificultando a operação. Eu não gosto do mecanismo de operação de rádios da IAESO, tá? Ponto. Funciona muito bem, é o que tem pra hoje, eu consigo me comunicar por APRS aqui, mas definitivamente não gosto. Eu comecei com o Qnude, já me habituei, e é muito mais óbvio, quem conhece a APRS pode escrever aqui. Então, vamos lá. A grande vantagem desse rádio, sobre qualquer outro rádio que temos no mercado hoje, pessoal, não vamos comparar isso aqui com o rádio chinês, tem um tal do Qansheng, não sei exatamente o modelo aí, um rádio de R$100, que inventaram um firmware sensacional, e o rádio vira outro, e assim, é coisa de louco, tá? Mas não se compara à máquina, é um firmware que se estivesse em um hardware bom, ia ser um espetáculo. Todo mundo põe vídeo, fala bem, mostra funcionando em PX e tal, mas eu já tive péssimas experiências, é por isso que vocês nem veem eu mostrando nada de rádio chinês aqui no meu canal. Eu imagino um rádio desse aqui, com uma firmware daquela, o estrago que faria. Já faz, né? Na sua versão original. Aqui eu consigo escutar 11 metros, então quando eu viajo, eu sempre deixo aqui uma frequência em cima de APRS, embaixo outra difonia. Nessa difonia, se eu estou em uma estrada, surge algum congestionamento, qualquer coisa do tipo, eu posso ir lá no PX, escutar os caminhoneiros, saber o que está acontecendo, simplesmente fazendo rádio escuta aqui, com esse equipamento, tá? Escuta de broadcast, rádio AM, rádio em ondas médias, curtas, longas, enfim, eu tenho aqui uma infinidade de coisas. Rádio também tem saída por USB, tá? De áudio, que pega o áudio direto do discriminador. Eu já tenho vídeo aqui mostrando com o D74, mas esse aqui também vai dar para fazer óbvio. Eu posso decodificar sinais digitais, até mesmo escutar DM-E, RP-25, conectando aqui via USB, a um computador com Windows aí, um programinha DSD, que é o que eu uso. Então, esse rádio, ele me, além de ser um rádio muito bom, que eu consigo usar tudo que tem nele, ele me permite usar o que tem dentro dele, tá? Eu tenho aqui na lateral, tem uma saída de áudio do discriminador, eu consigo usar aqui o TNC desse rádio, sim, porque ele tem TNC interno, igualmente tem aqui o IAESO, mas rádios da IAESO não me permitem usar o TNC interno. O TNC fica somente para o uso do rádio e nada mais. Aqui eu consigo extrair dados desse TNC, ou por Bluetooth, ou por USB, conectar um computador e usar qualquer aplicativo de terceiro aí, que necessite um TNC externo, eu consigo conectar o in-link para enviar e receber e-mails, enfim, esse rádio, ele me permite usar o que tem dentro dele, tá? Eu consigo usar ele como um modem externo, para qualquer modalidade digital. Isso, para mim, é a bola da vez. E agora, no THD75, vem uma função muito interessante para quem tem celular com Android, que é a possibilidade de você conectar ao celular via Bluetooth e usar o modo terminal, que eu já mostrei aqui em outros vídeos com o Icon, mas com essa joia aqui, você vai fazer sem fio via Bluetooth. No meu caso, como sou usuário de Android, ainda dependo aqui de estar sempre com um bom e velho hotspot no bolso. Mas, para quem usa Android, a diversão com esse rádio é garantida, porque você pode usar o modo terminal via Bluetooth, e também vários aplicativos de APRS e PACT pode conectar via Bluetooth com esse rádio aqui e te permite usar o TNC interno dele. Ele ficou bem legal de carcaça, bem mais legal que o D74, bem mais resistente, a pegada é perceptível, que é um HT mais resistente. O display ficou igualzinho aqui o do D74, o display encolorido, com um brilho muito bom, inclusive na luz do dia. Pode usar aqui com fundo preto ou fundo branco, vai a escolha, né? E aqui agora é aguardar as atualizações e ver o que vão trazer de novidades para a gente. Ele mudou também aqui comparado ao D74, a gente consegue ouvir duas frequências DSTAR ao mesmo tempo, né? Na banda A e na banda B, coisa que aqui no D74 a gente só conseguia uma banda por vez. Se uma banda estiver falando em DSTAR, a outra não consegue decodificar, tá? Aqui a gente tem recepção de duas frequências simultâneas aqui no modo DSTAR. Além do carregamento via USB-C, que eu achei aqui também que é muito importante a gente ter esse tipo de carregamento aqui. O porquê carregamento USB-C eu acho legal. Pessoal, às vezes você está viajando de moto, carro, enfim, pega o seu HT na correria, põe no bolso e vai embora e esquece de levar um carregador ou até mesmo uma bateria extra. Lembrando que é importantíssimo ter sempre duas baterias. E chega na casa de alguém com o seu HT lá, com a bateria quase morrendo. Não é um carregamento muito rápido, tá? Mas ele recarrega. Ou seja, chegou na casa de um amigo, aí parece que o carregador do seu telefone é espetor. Aqui você tem mais uma carguinha de bateria aí para continuar a sua jornada com o seu rádio na mão. Isso é bem legal. Eu mostrei aqui no YouTube um cabinho que eu comprei, tá? Ó, cabinho bem legal. Quem quiser buscar, acho que tem na Amazon isso aqui. Um cabinho que ele entra USB aqui e sai 12 volts aqui. que eu acho que também tem que ter na nossa mochila de rádio amador. Isso independente se o rádio é moderno ou antigo, você vai conseguir carregar em uma USB que tem, qualquer pessoa tem em casa aí uma fontezinha de celular para tirar a gente do prego. Então, 750 dólares, vale a pena ou não vale? Pessoal, é muita grana, inclusive, para o americano, tá? Eu vejo pessoas falando Pô, se fosse 750 dólares aqui, era tranquilo e tal. Assim, de fato, seria. Bem mais em conta. Mas é muita grana, é muito dinheiro investido. Só que a gente chegou em uma época em que já temos celulares de 1.500 dólares no mercado. É muito provável que você que está me vendo aqui assistindo esse vídeo no celular, eu acredito que o seu celular não é a realidade da grande maioria, mas no mínimo, no mínimo aí você está com um celularzinho de 3.000, 4.000 reais na mão assistindo esse vídeo. Aí você fala Pô, não, celular faz muito mais coisas. Concordo e discordo. No dia que o celular parar olha aqui quem vai fazer alguma coisa. Sonho de todo rádio amador. Todo rádio amador quer que tudo para para ele mostrar que ele consegue e tal. Eu já passei por isso. Fiquei sete dias sem telefone e internet aqui em Cotia e me diverti com rádio. mas é um bem durável, tá? Por que que eu falo que é um bem durável? Olha o que eu tenho aqui até hoje funcionando perfeitamente. O primeiro da linha, né? THD7. Olha lá. É um bem durável. Isso aqui vai ficar por 20 anos aí funcionando tranquilamente e vai ter utilidade sempre, né? Diferente do celular, eu tenho um celular aqui que eu não consigo mais usar. Sou obrigado a descartar porque eles carregam as firmas modernas, atualizam, atualizam até matar seu telefone. Aqui é um investimento que você vai fazer por vida. Exemplo, olha isso aqui. Rádio aqui, ó. Deve ter uns 15 anos esse rádio aqui. Perfeito. Me atende nos dias de hoje tranquilamente com o Daystar. Baita receptor também. Banda corrida, né? Wide Receive. Mas é só a MFM e Daystar. Então, são vários fatores para se colocar na balança. É muita grana? É. Vale a pena? Para mim, vale. Eu sou amante de HT, de APRS, de Daystar. Então, a gente sente que é um valor bem considerável a dar ali na hora, tirar do bolso, né? Disponibilizar. Mas com o passar do tempo aí, você paga essa conta. E toda hora que você precisar, você vai ter um equipamento de ponta aqui na sua mão. Ok? Esqueci de falar, ele é tribanda. Ele vai e opera também na banda de 220 MHz. Aí na sua região, se tiver repetidora, é uma opção a mais. Eu, particularmente, nunca transmiti em 220 MHz. Já escutei, né? Mas nunca consegui fazer transmissão em 220 MHz. Mas é uma opção aí para quem quer operar na terceira banda. Cobertura de Daystar. Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente tem uma excelente cobertura. E nem sempre, dependendo de onde eu estou, eu preciso do hotspot, né? Mas é uma garantia que está na minha mão e eu posso usar sem incomodar ninguém. Lembrando que no Android a brincadeira se torna bem mais divertida. Celular em um bolso, HT no outro, você já está apto a ir comunicar com o mundo através da internet. É óbvio, mas elimina aqui um dispositivo. Outra coisinha bem legal que eu tenho para usar com esses HTs é uma anteninha que eu comprei da MFJ Magnética. Uma anteninha magnética. Ela tem um cabinho fininho. Conector SMA. Eu conecto nesse HT, aí a eficiência dele muda completamente. Cola no meio do teto do carro, ligo a PRS e funciona maravilhosamente bem em qualquer lugar. Então é isso. É um rádio fantástico. Capaz de enviar e receber mensagens de texto por a PRS, por Daystar também, via aplicativo. Manda foto, tá galera? Dá para enviar e receber imagens com esse rádio aqui, via celular emparelhado, é óbvio. Manda e-mails, manda mensagem para o WhatsApp. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, eu fazendo isso. Mandando e recebendo mensagem por WhatsApp. Conta com GPS embutido. Também te permite usar a saída de dados do GPS para aplicativos de terceiro. E também grava track log, ou seja, você liga o track aqui do rádio. Saia para fazer caminhada, corrida, viagem. Quando você volta, espeta no computador ou até mesmo por Bluetooth. Você baixa esse log de GPS, você tem todo o seu percurso, treino, viagem, o que quer que seja, registrado para analisar depois. Beleza? Esse foi aqui um breve resumo sobre o THD75. Se você tem alguma dúvida aí, alguma função que queira saber se ele faz, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E eu vou iniciar a partir de agora uma série de vídeos mostrando na prática aqui o que ele faz, o que tem de recursos. Enfim, baseado aqui nas perguntas de vocês também. Vou fazer comparativo com o ID52. que hoje, vamos dizer assim, seria o versão high-end, top de linha, que vai ser a segunda opção, que é mais barato que ele, inclusive. Mas ganha em alguns aspectos e perde em muitos aspectos para o Kenwood. Beleza? Eu sou o Jefferson, P.O.2, Papaiak Tiar. Lembrando, se você quiser possuir um rádio desse aqui no Brasil, entre em contato comigo que eu ajudo você aí na importação. Sem dor de cabeça, sem estresse. Segue o canal, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário e eu volto depois. Segue o canal, deixe o seu comentário e deixe o seu comentário e deixe o seu comentário e deixe o seu comentário.